E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente no Nidia Fire Speed e vamos aqui continuar nossa série então pessoal E seguinte, no último vídeo eu fiz alguns drifts com esse meu Porsche, beleza pessoal? Esse meu Porsche 911, só que é o seguinte pessoal, olha só a grana que eu acumulei, olha ali embaixo, 164 mil Foi fácil até eu conseguir acumular essa grana pessoal, porque eu fui repetindo alguns eventos que eu já tinha feito, beleza? E é o seguinte pessoal, só tem evento de drift para eu fazer e eu acho que eu vou comprar um veículo específico para drift e tunar ele e deixar bem certinho, beleza? Para eu fazer esse tipo de evento Eu quase que comprei esse daqui pessoal, o Corvette ou o Dodge Viper que está aqui, o Viper vai ficar sinistro hein mano? Ou também, deixa eu ver qual outro que tem aqui ó, ou essa Itália pessoal, Cavalinho Itália, só que é o seguinte, esses carros aqui eu acho que vão ter mais serventia no futuro pessoal Eles não são, eu acho que específicos para drift, então como eu tenho bastante dinheiro aqui pessoal, eu nem vou pegar Porsche, esses carros aqui não Eu vou tunar um Nissan Silvia, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é esse o nome dele, não sei muito bem Deixa eu dar uma olhadinha aqui, está aqui pessoal, esse Nissan aqui, ele é feio, mas vai ficar ó, top, beleza? Então vamos lá pessoal, comprar esse Nissan Silvia Todo mundo me recomendou ele nos comentários lá de uns vídeos passados E me falaram que é excelente para drift, beleza? Então vamos tunar ele pessoal, como eu estou com bastante dinheiro que eu consigo fazer uma personalização ó Pica neguinho, então vamos lá pessoal Porque agora no começo o Need for Speed se resume só em drift né? Então vamos tunar pessoal, e deixar ele para drift né velho, para apavorar na pista mesmo moleque Ok, aqui eu não vou gastar tanta grana não, ok deixa eu vir aqui, coloco esse daqui de boas Aqui eu vou fazer uma tunagem mais rápida pessoal, deixa eu pegar esse de 1520 né? Sistema de combustível, nossa velho, eu não vou gastar dois conto não velho Senão eu vou ficar pobre aqui no jogo Sistema elétrico É isso, faz bastante mudanças Vou mudar o sistema elétrico também Vocês vão ver que esse meu Nissan Silvia aqui Vai ficar porrada pessoal, vocês não estão ligados Eu não vou tunar o máximo, porque não vale a pena eu acho pessoal Vamos colocar um nitrinho de boas Deixa eu dar uma olhada aqui É, por meio das ações de pilotagens Ah, beleza Esse daqui, se eu fazer drift, ele ia acabar carregando de novo o drift, beleza? E pneus pessoal Vou colocar um pneuzão bolado aqui ó Eu acho que esse daqui vai ser no luxo hein Então vamos instalar esse daqui E agora vai chegar a parte para a gente customizar Que é mais o negócio de drift, olha só Assistência de drift, sim Assistência de estabilidade de drift também está ligada Aqui, ó, drift, ops Beleza Ó, eu vou deixar mais aqui pessoal Mais para drift, saca? Nossa, vai ficar muito louco Olha isso, já mudei então aqui a A estabilidade Coisa do tipo E vamos agora customizar o visual Eu acho que Só isso que está faltando agora né pessoal O visual de boas Deixa eu ver se eu consigo colocar uma Uma estrutura já feita Aqui você já coloca o pega-choque Completamente feito pessoal Olha isso, aqui tu que escolhe mesmo É, deixa eu dar uma olhada Não gostei pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos mudar a gente mesmo Isso Para ficar né Chique 10 Colocar um carbono aqui Agora eu venho aqui Não tem nada liberado Nossa pessoal Não tem simplesmente Nada liberado para a gente Mas não tem problema Vamos aqui Lipão Então eu vou precisar Colocar aquilo ali mesmo Pessoal Vamos lá então E eu vou ter que colocar isso Nossa Fica muito porrada assim ó Ok Esse aqui de 3 mil Eu vou estar colocando Que foi o que eu achei mais Bonito ainda Certo Ó Deixar aqui um G5 Esse daqui O que ele vai tornar bonito pessoal O Os últimos carros Que eu Customizei Eu não deixei eles tão bonitos Assim não pessoal Então esse daqui Eu vou deixar ele bem Top né Daquele jeito Daquele jeito Leque Rodas Vamos colocar aquela rodinha De drift pessoal Só no luxão Partiu então né Velho Deixa eu ver Aqui que é a parte Mais demorada Sempre para mim Que eu nunca consigo Escolher pessoal Eu sempre fico muito Em dúvida Na hora de estar colocando Uma roda dessas Deixa eu ver Essa ali está top Também Eu gosto do estilo Mais estrela Mesmo na roda Deixa eu dar uma olhada Aqui Nossa Aqui está Top hein Vossinho Eu acho que é esse o nome Vou colocar essa Que vai ficar bacana Pessoal Aí depois eu Depois eu vou pintar A roda Pode ir pá Então pode crer Vamos lá pessoal Vamos colocar a mesma Que eu coloquei Ali na frente Que é essa daqui Fechou E aqui eu vou aumentar Um pouquinho O tamanho Da roda E depois a pintura Eu Eu mexo Isso daí Depois Beleza Dá para colocar Uma Uma tira Dessa Para ficar Bem bonito Aqui eu também coloco Aquelas tirinhas Para ficar No luxo Então praticamente Já está feito Pessoal A única coisa Que falta Mudar aqui o aerofólio É com certeza Nossa Olha o aerofólio Que louco Que fica Mano Eu não sei qual dos dois Que eu coloco Esse está muito gigante Mas eu acho que Para drift Fica top demais Vou colocar esse daqui Mesmo pessoal Ficou mega gigantesco Sistema de som Eu não sei Velho Alto falante Eu não vou gastar mil Conto Para mudar o Aquele esquema ali não Vamos tirar Essas marcas Aqui para ficar Mais bonito Aerofólio Eu já mudei E basicamente É isso Rapaziada A questão Assim Do visual A única coisa Que falta É a gente Está customizando Então A questão Da pintura Isso que eu fico Um tempão Aqui também O que são essas Nossa Velho Deixa eu dar Uma olhada Aqui Aqui já tem Algumas prontas Para a gente Colocar Que chique Que chique Que chique Mas o que Eu acho que Vou colocar Um verdão Pessoal Vai ficar Boladão Um verdão No luxo Mas tem que ser Um verdão No gás Mesmo Não pode ser Pouca coisa Não Suavidade Beleza Vou deixar ele Bem Tromadão Mesmo Resina Do acabamento Vou colocar Bastante Brilhoso Beleza Saturação Acho que Está de boa Assim Pessoal Deixa eu ver O que mais Está para a gente Mudar É assim Está Show de bola Vamos colocar Algum adesivo Nesse Nissan Silvia Que vai ser Só para Drift Eu vou colocar Algum adesivo Beleza Só que Agora Pessoal Vou acelerar Um pouquinho O vídeo E assim Que eu conseguir Achar aqui Um adesivo Top Eu já volto Com vocês Beleza Aí pessoal Finalizei Então aqui A questão Dos adesivos E olha Isso daqui Como que Ficou Malouco Olha isso Que louco A única coisa Que eu não sei Se eu deixo Esses detalhes No teto Pessoal Saca Deixa eu chegar Aqui na pintura Hoje vai ser Só uma customização Louca Aqui ó Não sei se eu deixo Isso aqui no teto Pessoal Ó Deixa eu mostrar Aqui para vocês Ó Se eu excluísse Hum Deixa eu ver Excluir É isso Eu não sei pessoal Se eu deixo sem Ó Ou deixo Com o negócio No teto Quer saber Eu vou Eu vou deixar O negócio No teto Ali mesmo Ó Igual ficou Certo pessoal Então já finalizei A questão dos adesivos Da pintura A única coisa Que falta Então Para a gente Começar a fazer Uma corridinha Like a balls Hoje É pintar As rodas Beleza Chegar aqui Aí pessoal Consegui pintar Aqui então As rodas E finalizamos A tunagem Do nosso Nissan Silvia Mano Eu gostei Olha só A minha personalização Foi essa Eu não manjo Muito de De tunagem Igual eu falei Para vocês Mas eu pintei O pera-choque Traseiro de Preto Black Olha só As rodas Que top Que ficaram Agora sim Vamos apavorar Nos drift Beleza Então rapaziada E pessoal Vamos tirar então Da oficina O nosso Nissan Silvia Olha isso Maluco Vamos testar O motor Véi O bichinho Anda Anda E eu estou louco Para testar A questão Do drift Nossa Eu não preciso frear Pessoal Eu não preciso frear Para fazer drift Nossa Vai ser muito difícil Me acostumar Com a Com a dirigibilidade Nossa Vai ser difícil Demais Olha isso Molecada Nossa Ele está totalmente Para o drift Você é louco Então pessoal Vamos fazer aqui Um desafio De drift Partiu E eu vou falar Desde o início Para vocês Se eu Me sair mal Nas corridas É porque É a primeira vez Que eu estou pilotando O Silvio Vocês podem ver Que eu nem tirei Da garagem Ali antes Vai ser minha Primeira corrida E como Eu nunca Customizei Um veículo Para drift 100% Eu acho que vai ser Um pouquinho embaçado Me acostumar Com a direção Porque esse Você não precisa frear É muito esquisito Eu acho Véi Bom, era enfrentar Uns pneus Partiu Vem seus eventos De drift Com a Manu 30 É Mil pontos É o alvo Mano Se ela ficar Na minha frente Nossa É um pouco Fechado Olha isso Indiregibilidade Nossa Viado Nossa Mãe do céu Que louco Mano Vai ser Muito embaçado Me acostumar Olha isso Tipo O carro anda Você pode ver Que ele está andando Muito Mas calma lá Calma lá Calma lá Nossa Eu bato demais Viado Eu bato demais Para cacete Aqui eu tinha que fazer Uns drift Para Aqueles drift Só no luxo Bom Tem uma curvinha Perfeita Aqui Boa Para a gente mandar Um pouco mais Me bate Essa filha da mãe Que desgraça Dessa mulher Olha isso Olha isso Pessoal Que louco Desafio de drift Falhado Que louco Mano Está embaçado Demais Mano Assim Eu preparei Um Nissan Para drift Vocês viram lá Mas eu não estou Conseguindo me acostumar Vou fazer uma Vamos colocar um pouquinho Aqui Com ele de boa Ele vira muito Se alguém souber Alguma Alguma dica Para me dar Como que eu faço Para pilotar Esses veículos Porque eu não freio Pessoal Eu não pulso Freio de mão Não faço Simplesmente nada Nossa Velho Me cortaram Demais Caralho Que louco Me cortaram Demais Vamos fazer um Esse aqui é difícil Médio A dificuldade Se eu tivesse Ducuporte Sem dúvida Alguma Eu ia conseguir Fazer Bom Tem esse daqui Eu vou fazer Esse desafio Aqui De competição De drift Para ver Se a gente Se dá um pouquinho Melhor Né Pessoal Falei para vocês Para não esperar Muita coisa Agora Nessa Nessas corridas Porque eu estou testando O veículo É Pronto Eu não estou Né Mano Eu vou tentar Ficar pronto Qualquer coisa Eu mudo Depois Para o Eu mudo Depois Pessoal Para o Porsche Vou seguir Algumas dicas De vocês Aí Não Não Bata Não Bata Por favor Por favor Não vai bater O que mais me ferra São os oponentes Que ficam na minha Cola Olha isso Olha isso Eu rico Muito Puto Mano Quando isso Acontece Boa Ó Estou pegando Tombo Eu acho Que tudo É uma questão De treino Né Pessoal Tudo É uma questão De você Ficar treinando Ó Ó Não 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 bate Por favor Mano Não vai bater Miserável Então Pessoal Pelo que eu vi Aqui Tipo Vira muito Ele tapa o drift Só que eu preciso Ainda Pegar bem certinho A dirigibilidade Ó Acertou Ó Ó Esse carro Que ficou ali Me ferrou Ó Vamos lá Vamos lá Pegar essa curvinha Aqui ó Ó Ah Pode pá Pessoal Tô pegando O macete Na verdade É só a gente Soltar do acelerador Olha só Essa curvinha Aqui na frente É Eu tenho que fazer Um drift Mais Mais aberto Ó Pra ficar de boa Ó Aqui já não Aqui já não foi drift Porque eu não Eu não freiei Aqui já foi Nossa Mas é É assim Depois que eu me acostumar Com essa máquina Pode ter certeza Que os drifts Nunca serão os mesmos Vai ser muito mais louco Hein Gostei pessoal Gostei do carro Hein Minhas segundas impressões Já estão mais Loucas ó Tu manda drift Pra caralho Olha isso pessoal Maluco Ele sai demais Com a traseira É que o Nissan Silvia Pelo que eu vi lá Pessoal Ele já é Pronto pro drift Mesmo Ele sai mais Com a traseira Né ó Primeira posição Simplesmente Onei mano Agora nessa corridinha Isso aí mano Vai zoando Né velho Muito louco Muito louco Será que tem alguma outra Corrida pra gente fazer De drift Hoje ainda Deixa eu ver Tem sprint Tem essa daqui Velho Que eu não consegui passar Eu vou tentar a última vez Pessoal Se eu não conseguir Aí eu tento depois Com o Porsche E coisa do tipo Hoje eu quis mesmo Tunar Um carro De uma forma Totalmente diferente Que eu nunca tinha tunado E testar Ele nas pistas Pra ver como Que a gente se sai Vamos lá pessoal 30 mil pontos É difícil? Mais ou menos Não é tão difícil assim não Mas Pisa fundo A segunda vez A gente tá fazendo evento Acho que é a segunda vez Acho que é a mesma Vamos lá então pessoal Com aquele evento Que eu fiz logo mais ali Dá pra gente Testar Direção Boa Ah miserável Tô pegando o tombo Boa Essa corvinha ali Eu já tinha que ter Driftado Mas não consegui não Essas corvas aqui Que eu não consigo Nossa Esse evento aqui Vai ser feio É Vai ser complicado Conseguir 30 Fucking mil pontos Nesse evento aqui Molecada Nossa Pelo menos aqui Nossa Ainda perdi os pontos Eu sou um jumento mesmo Ok É pelo menos Um evento Consegui Completar Hoje Nossa Velho É Pra quem tá Nossa pessoal Na boa Vou dar kit Nesse evento aqui Pra quem tá Acostumado A jogar Com 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 carro Assim Eu acredito Que Que seja Louco Vou fazer mais Algumas outras Curvas Aqui Pra gente Pegar O Macete Aí eu prometo Pra vocês Que no próximo episódio A gente Treina mais Beleza Ó Ah Mano Ó Eu não consigo Voltar Pra pista Eu faço Drift Perfeitinho Aí Eu acabo Rodando Com a traseira Pessoal Ó Ó Fiz Perfeitão Aqui ó Vou fazer mais Uma curvinha Lá na frente Pessoal Que aqui Essa Saída Aqui ó Só pra drift Maluco Só pra drift Filhão Vamos testar Aqui ó Próxima curvinha 1, 2, 3 E pisa fundo Ah Miserável Tô pegando Tombo Nossa Ó Ah Pessoal Gostei muito Mas então Molecada Eu vou ficar por aqui Se vocês gostaram Do vídeo Não se esquece Do like E do favorito E de me dar as dicas Aqui embaixo Beleza Um abraço Do lipão Até o próximo vídeo E fui